Atos 2.1 Me diz que os apóstolos estavam reunidos na festa de Pentecostes De repente eles foram tomados pelo Espírito Santo E o Espírito Santo inundou aquela casa De forma com que eles não conseguiam falar mais normalmente Mas falava de acordo com o que o Espírito Santo lhes concedia que falasse E nesse momento, em nome de Jesus, receba a unção de Deus Receba o Espírito Santo de Deus na sua vida Que desce como fogo Bem como em Pentecostes E enche-me de novo Espírito Santo de Deus que habita em mim Nessita